Atacando a base online! Vamos tirar aqui, vamos tirar esse daqui Vamos soltar ele o bullet Lá vai o bullet, vamos tirar aqui Vamos tirar o choque Muito bem, muito bem, muito bem Vou tirar esse canhão boom aqui também Cara, esse cara aqui, ele vai ficar muito bravo de eu ter atacado ele desse jeito Olha lá galera, estão vendo? Vocês estão vendo? Vamos aqui, diretamente para cá, chama atenção E simbora para o vídeo, é ou não é galera? Fala galera, beleza? Mais um vídeo de bombite aqui para vocês E hoje galera, nós vamos testar essa tropa nova aqui Que liberou para a gente atacar dentro das ilhas E nós vamos atacar o Dr. T galera Mas antes disso, um salve salve aí para a galerinha que está junto com a gente A Loc TM, Hugo Moura, Bárbara Temos aqui também Luiz Cabral E quem mais aqui? Natália Monteiro Quem mais aqui? É, sumiu, sumiu o povo É isso aí, Lucas Gamer também está junto com a gente Vamos lá galera, essa tropa É uma tropa nova que chegou aqui Vai ficar por tempo limitado Para nós utilizarmos ela galera Então quem já utilizou ela no navio de guerra Sabe muito bem como ela funciona E tem que tomar um cuidado Para não levar porrada Dos canhão, canhão boom Torre e assim por diante galera Então nós vamos atacar aqui O Dr. T Com essa tropa E vamos utilizar como defesa aqui para elas galera Aqui o nosso amigo Bullittier Beleza? Então vamos lá Ah, lembrando galera Tem o canal do Norm Life galera Para vocês darem uma olhada E se inscreverem no canal dele Ele está com 830 inscritos no momento E ele está esperando aí galera Para chegar nos mil aí Então ajude o canal dele Vai lá, se inscreve no canal dele Tem muitos ataques De boom beat Show de bola Até galera Ele fez solo Numa base Somente utilizando Essa tropa aqui Cara O Pia é fera Para caramba Tem muitos ataques lá Que vocês vão aprender muito Beleza? Então o link está aqui Na descrição do vídeo Vão lá Visite o canal dele E se inscreva no canal Valeu? Então vamos lá galera Vamos aqui para o Dr. T Vamos aqui Primeira fase Primeira fase Vão ganhar 20 fichas ali Conforme as fichas Você vai ganhando Você vai ganhando mais poder Beleza? Então galera Vamos soltar aqui E vamos soltar a nossa tropa Lembrando galera Que tem que tomar cuidado Vamos jogar as criaturas Ainda está na molezinha aqui galera Eita Joguei duas Eu não lembro De ter jogado duas criaturas não Mas tudo bem Olha lá galera Então está indo lá E finalizando aqui A primeira base galera Então Show de bola A primeira base É fichinha né Não tem muito segredo Para nós Vamos ver nas próximas aqui Que vai piorando Cada vez mais galera Então fase 2 aqui E esperamos não precisar Mudar aqui A nossa tropa né Olha só galera A Isabelle está do meu lado aqui Olhando eu gravar Quer falar oi para o pessoal? Oi pessoal Tudo bem? Olha aí pessoal Então A Isabelle está aí Junto com a gente Joguei lá um choquezinho galera Sorry Sacanagem E agora Esse é o problema galera Essa tropa Ela se dispersa assim Muito rápido Muito muito rápido Então Para perder tropa É dois palitos mano Então eu estou jogando aqui As criaturas Para Dar ali um reforço E está finalizando aí Fase 2 Cara É que o nível dessa tropa galera Ela tem as fichas ali Para pegar Então Tem que tomar um certo cuidado aí Porque ela está aí Zero bala ainda né Ela não está Com um poder Com um poder mais forte Então bora lá Precisa de 1.250 pontos ali mano Meu pai amado Vamos lá Vamos soltar aqui a tropa Deste lado Soltamos a tropa Eles já foram ali em cima Beleza Isso que nós queríamos Vamos puxar para cá Galera Eu não estou fazendo limpa aqui De 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 armas Tão Assim Ainda não Não precisa tá Uh cara Olha lá Eu até me adiantei ali Mas não Não deu tempo Os rockets foram mais rápidos Do que eu galera Olha lá Eu não sei galera Como que está acontecendo isso Eu estou Eu 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 clico e solto a bomba mano Ah não Aí eu vou ficar perdendo energia Desse jeito que Ah não pode Bora lá então Fase 3 Foi para o Beleléu Agora vamos aqui Para a fase 4 mano Olha aí ó Seixinha Fase 4 Tá começando a ficar difícil Aqui mano Tá começando a ficar difícil Como eu falei para vocês galera Então agora Vou tirar lá O canhão boom Vou soltar aqui a tropa Essas armas aqui Alcançam a nossa tropa Até por sinal Eu estou utilizando ali galera Para chamar atenção Para cima do bullet Aqui agora Vocês estão vendo aqui As armas É Como ele sobrevoo Não tem problema Com minas Aí ó Beleza Vou jogar aqui Uma barragem ali Só por Garantia Galera Mas aí Tá Finalizando aqui Com chave de ouro aí Doutor T Nível 4 Mano Então Tranquilás Não tinha muita arma aqui Era somente me tranca Que estava atrapalhando a gente Vamos lá então agora Para a próxima Voltando aqui E daí Tá gostando? Sim Viu? Ela tá gostando galera Espero que você esteja gostando também Ela gosta de ver eu atacando aqui Caraca maluco Olha só isso Muito bem Então vamos aqui Vamos tirar esse canhão boom Vamos tirar esse canhão boom Em conjunto aqui Com O O lança choque Vamos aproveitar aqui Galera Aqui eu acredito assim Que vai dar boa Não tem Não tá com muito segredo não Soltando aqui a tropa O bullet vai ser O mais prejudicado aqui Nessa situação Né Vou chamar ali a atenção Pra cima dele Vamos puxar aqui a tropa Galera Aqui eu vou jogar aqui Um Um Choquezinho galera Só pra dar uma Uma segurada ali Vai lá Tô segurando ali Mais um pouquinho Vou usar aqui o Bullet de novo Pro bullet Chamar a atenção Atenção das armas Pra cima dele E show de bola Galera Então aqui Pelo jeito Nós vamos finalizar Tranquilaço Vamos só puxar aqui As tropas Vamos dar um choquezinho lá Paralisamos tudo E finalizamos a fase 5 Que maluco Cara Não tive perda de nenhuma tropa ainda Galera A partir da fase 6 e 7 Que o negócio pega aqui Então vamos lá Vamos ver aqui Se a gente vai conseguir Passar sem perder tropa Vamos lá Fase 6 Fase 6 Galera Passa Vim por aqui Passar tudo isso daqui Não dá Nós vamos ter que ir Pelo outro lado ali Já vi que nós vamos ter problema Eu até vou tirar aqui Não foi Mais uma bombinha Beleza Fechamos Fechamos ali É Cara Vou tirar esse aqui E só por último aqui Galera Vou tirar esse aqui Beleza Opa Mais uma Agora galera Vamos descer aqui A nossa tropa Vamos puxar ela pra cá Puxar aqui Jogar duas criaturas ali Galera Pra chamar atenção Show Deu certíssimo O bullet Tá vindo atrasado Lá atrás Ali as criaturas Ali galera Segura Joga aqui um choquezinho Cara Eu tô esperando o bullet ainda Olha lá Vou perder Eu perdi Perdi um Perdi um Perdi um Vai Vai Bom Bullet chegou ali na frente Galera Show de bola Agora vou puxar aqui Vou perder mais um Perdi mais um Mas vai dar boa aqui galera Agora Olha lá Chamei atenção ali A criatura foi pro velho O bullet ficou na frente Ih mano Tem um aqui embaixo Vai tirar o meu helicóptero Tirei ali a torre Galera Finalizando aqui A fase 6 Com perca de 3 Cara 3 rockets Caramba Não era pra ter perdido Tudo isso né Mas Tá aí galera Finalizando aqui Com chave de ouro Se você quiser utilizar Essa composição Com Dois barcos De peso pesado Também dá galera Tá O meu bullet ali Na realidade Ele demorou um pouquinho Ele ficou atrasado né Ficou atrasado lá Os helicópteros são muito mais rápido Não deu muito boa Aqui galera Olha só que legal mano Isso aqui vai ser Show de bola De a gente atacar Deixa eu ver aqui A minha única Preocupação é que Essas torres Aqui elas ficarem E daí ficar disparando Contra a gente ali O canhambum Ele vai disparar Mas eu posso jogar ali Criaturas Vai tá de boa Aqui a saída Também tá tranquila Vou jogar aqui O bullet aqui na frente Vou jogar aqui Os rockets Pra este lado Olha lá Muito bem Muito bem O choque já foi Pro belélel Cara Olha o dano Olha o dano Que tá saindo Vamos pra lá Vamos pra lá Vou dar uma segurada Ali galera Pra não acertar Tanto assim O bullet E a minha tropa Beleza Eu tô vendo aqui Essas torres Aqui galera Tirando Essas torres Aqui do lado Também Tá Vou jogar aqui Um choquezinho Pra segurar ali Os lança-foguetes Olha lá O bullet vai ficar na frente Vamos arrumar ali Eu ativei ali o bullet Mas Até é muito perfeito Né Olha lá Um foi pro belélel Galera Vamos ver se outro Vai ali Vou jogar ali As criaturas Galera Só pra garantir Que eles vão ficar Disparando ali Nas criaturas Ok E pronto Tá aí Finalizado Perdendo um helicóptero Que não era pra ter perdido Acredito nisso Galera Mas finalizamos aqui Todas as fases Do Dr. T Utilizando Full helicópteros Full rockets Full Tudo isso aí Imagina O que vocês imaginarem Beleza galera Então Finalizamos por aqui Um abraço a todos E BOOM A LENGSTATE